Olá! Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou dar o significado de sonhar com o pé de manga carregado de mangas maduras. Você já teve esse tipo de sonho? Não sabe o seu significado? Então fica comigo, assista esse vídeo até o fim que você vai ficar sabendo. Mas antes disso, eu peço a você, se inscreva nesse canal, comente nesse canal, compartilhe esse canal e não se esqueça de dar um joinha. Vamos lá? Sem perca de tempo. Sonhar com o pé de manga carregado de manga e ainda maduras. Esse sonho é muito bom. É um sonho positivo. Significa prosperidade que estará chegando na tua vida. Significa também que grandes oportunidades chegarão na tua vida também. Se você estiver desempregado ou desempregada, então grandes portas serão abertas para você. E também, algumas oportunidades chegarão para você. Se você estiver desempregado ou desempregada e também estiver querendo abrir um negócio, esse é um momento exato e ideal e propício para que você possa colocar os seus projetos de negócio em prática que vai dar certo. Basta você acreditar, ter fé, se empenhar e se esforçar e Deus vai ajudar você. Também sonhar com o pé de manga carregado de mangas, significa que, se você está empregado, então você vai ter um cargo maior aonde você trabalha. Você vai crescer na empresa aonde você está. Esse sonho também indica que você não vai ter medo de você assumir algumas responsabilidades maiores na empresa da onde você está. Você vai ter coragem. Você vai confiar em você mesma ou em você mesmo. E você vai dar conta da nova responsabilidade que você vai ter profissionalmente aonde você trabalha. Agora, também sonhar com o pé de manga carregado de mangas maduras, também já significa para o lado do relacionamento amoroso. Se você não estiver em nenhum relacionamento, então esse sonho significa que você vai começar em breve um novo relacionamento amoroso na tua vida. E esse novo relacionamento vai dar certo. Talvez até hoje você só tenha se envolvido em relacionamentos que não estão dando certo. Ou talvez você não consegue ter um relacionamento com alguém por causa das suas inseguranças e dos seus medos de não dar certo. Mas sonhar com o pé de manga carregado de mangas maduras Significa que esse novo relacionamento que você vai entrar em breve e vai começar com essa pessoa, esse relacionamento vai dar certo, vai prosperar e vai ser um algo sério na qual você vai ser muito abençoada ou abençoado. Agora, se você estiver em um relacionamento já, ou se você for noiva ou casado ou namorando firme, só que esse relacionamento está tendo muitas brigas, contentas, conflitos, Então sonhar com o pé de manga carregado de mangas maduras Significa que esse relacionamento que não estava dando certo, estava tendo briga, confusões e você estava quase desistindo, significa que vai começar a dar certo. Os problemas vão ir embora, as intrigas, as confusões, as brigas irão cessar, os ciúmes também irão cessar e você vai começar a se dar muito bem no teu relacionamento que você está, seja principalmente no casamento, Talvez o teu casamento esteja quase acabando, quase rompendo, mas a partir do momento que você teve esse sonho, ou que se você for ter esse sonho com o pé de manga carregado de mangas maduras, já está significando que as coisas vão mudar, vai haver mudanças positivas. Você vai entrar em um novo ciclo no teu relacionamento, que era de briga, de briga e contendas, que vai começar a ter paz, alegria, tranquilidade e felicidade no teu relacionamento. Então sonhar com o pé de manga carregado de mangas maduras, esse sonho é tão bom quanto do lado financeiro, de portas abertas e oportunidades que vão chegar na tua vida, quanto também do lado do relacionamento, tanto amoroso quanto familiar. Se não está em um relacionamento, vai começar. Se já está e o relacionamento está ruim, vai ficar bom. E se a tua vida financeira está ruim, vai começar a melhorar. As finanças vão melhorar. As portas irão se abrir e você vai prosperar de uma maneira muito grande e abençoada por Deus. Basta você ter foco, se esforçar, orar a Deus, pedir a Deus proteção e pedir as bênçãos de Deus sobre a tua vida. E tudo vai começar a ser maravilhoso na tua vida. Porque esse sonho significa bênção em cima de bênção. Bênção em cima de bênção. Então está aí a interpretação de sonhar com o pé carregado de manga e mangas maduras. Se inscreva nesse canal, comente, compartilhe, dê um joinha. Você que já é inscrito ou inscrito, que Deus possa abençoar a tua vida grandemente em nome do Senhor Jesus. E se você quiser saber algum sonho, é só você digitar Digite o tipo do sonho que você teve. Aí vai aparecer desse canal os vídeos do tipo do sonho que você teve com suas interpretações. Você vai assistir, você vai entender e Deus ainda vai falar com você e vai te abençoar. Que Deus possa abençoar a tua vida em nome de Jesus.